Um bebê foi salvo pela polícia militar na cidade de Carlópolis. O fato chamou a atenção de todo o nosso Norte Pioneiro e você vai saber de todos os detalhes agora aqui na tela do programa Tribuna NPTV. Olha só. No último dia 6 de agosto, por volta das 18h10min, no município de Carlópolis, policiais militares do 2º Batalhão prestaram atendimento a uma bebê de apenas 2 meses de idade, que se encontrava inconsciente e sem sinais vitais, em decorrência de estar com as vias aéreas obstruídas. Os pais da criança, em desespero, visualizaram os policiais militares que faziam patrulhamento pela Praça Coronel Leite e, de imediato, foram ao seu encontro pedindo socorro. Os soldados Nascimento e Ismael, ao verificar a gravidade da situação, utilizaram técnicas de socorro adequada e conseguiram fazer com que a pequena bebezinha recobrasse os sinais vitais, encaminhando-a, na sequência, até o pronto-socorro daquele município para atendimento médico. Segundo os profissionais de saúde do pronto-socorro municipal, graças ao rápido atendimento prestado pela polícia militar, a pequena bebezinha não mais corria perigo de vida.